Desde que você não tinha criado um bus antes, o que você acha que poderia fazer um bus de Ronaldo para o aeroporto? Eu gosto de fazer isso. É difícil para dar para mim ali. Mas felizmente essa fase passou. Quais são as sentimentos quando você está fazendo isso, sabendo que o mundo vai estar assistindo? Mas pronto, vamos ver o que irá ser. Foi a minha primeira obra na Praça Pública e sendo ela feita aqui na minha terra natal, teve um gosto especial. Ele, como eu, vivemos de pais pobres e não se tinha possibilidades para ter brinquedos comprados numa loja. Já desde criança eu gostava de trabalhar com o barro, fazer pequenas figuras com o barro. Não sabíamos fazer, pedíamos a ele. Era a nossa salvação que fazia as coisas para nós brincar. Comecei a falar mais sobre ele, foi quando ele foi para a academia do Sporting. Fui acompanhando, rolar o momento, como eu gosto de futebol. Ele, sendo medeirense, é natural que havia algum interesse além em me focar mais nele. Estava eu a trabalhar no aeroporto, era mais os carrinhos de mão. Ouvi falar que o aeroporto ia passar a ter o nome de Ronaldo. Depois, imediatamente, comecei a escupir, a moldar o barro. O objetivo era homenagear o Cristiano Ronaldo e também ele pensava que ia ser a rampa de lançamento numa suposta carreira de escultura. Eu situava-me assim no mundo, assim à parte, é como voar assim nas nuvens, é tocar o barro, é transmitir o perfil de alguém que de certa maneira poderá ter uma história um bocadinho semelhante à minha, dada a persistência. O Cristiano Ronaldo veio de baixo, assim como eu e o Manuel. Consegui dar a volta na vida, hoje em dia é o melhor do mundo naquilo que ele mais sabe fazer. Quando cheguei lá com as fotografias do que já tinha feito, ele ficou assim. Epá, temos aqui qualquer coisa. O Ronaldo, através das mensagens que o irmão dele mostrou-me no telemóvel, apenas o João Ronaldo referiu que poderiam estar um bocadinho salientes estas rugas daqui, que se poderia desbastar mais um bocadinho. Como sabemos, o Ronaldo é vadeoso, gosta de estar tudo lisinho e tudo que coisa. Mas pronto, fui um pormenor que... Muito obrigado por estarem aqui. Ver o meu nome ser dado a este aeroporto é algo muito especial. Fiquei bastante contente e ri de satisfação. Senti aquela sensação de dever cumprido, que fez a minha parte e pronto. O Tiago estava maravilhado, super orgulhoso, que o meu pai é escultura e tenho bastante orgulho no meu pai, era o que ele dizia. Só consegui aproximar-me do Ronaldo, ele já estava quase a sair da sala VIP. Levei o meu filho comigo, que eu comprei uma bola para o Ronaldo assinar. Toda a gente chegava à nossa casa, ele ia buscar a bola. Tem a bola do Cristiano Ronaldo, que tinha sido autografada pelo Cristiano Ronaldo. Não houve conversa, infelizmente. Até aí estava a ser um dia espetacular e depois começou a sair assim um bocadinho triste, mas pronto. Por 24 horas, estivemos apenas em frente dos computadores, respondendo e tentando lidar com esse fenômeno viral. Entretanto, estava em casa e telefonei, mas olha, já veste, olha, já veste. Estou a relembrar os dias difíceis que foram. Estar, eu falo. Estava em casa e infelizmente. Estava em casa e confiência de as frases que foram. Estava em casa e falar as frases que foram. Estava em casa e direi as frases que vocês podem imaginar. Tal como? Não vou repetir eles. Por que não? Eles são tão fãs. Você sabia que essa noite como isso ia afetar a sua família? Não fazia a mesma ideia. Fui tudo de repente. Desculpe. Ninguém teve a coragem de fazê-lo, de ter a iniciativa que ele teve, de ter a ideia que ele teve e de apresentar o seu trabalho. Porque as redes sociais servem para aquelas pessoas que não têm coragem de dizer cara à cara aquilo que pensam. É raro que todo mundo erra e não haver necessidade de tanta crítica. Não, apenas acho que não foi justo. Se não ficou 100% ou não, mas já sei, mas as pessoas têm que perceber que a arte é uma forma de expressão. Não é uma ciência exata. Então, é esse o que foi viral? Eu pensei que era um jovem Billy Graham. Não parece nada assim, acho. Então, esse é o artista. Oh, eu acho. Isso parece muito assim. Cominante. Definitivamente. Eu acho que ele precisa de ajuda. Esse é Ronaldo. É bom. Não é tão ruim. É tudo bem. Eu não acho que ele parece como ele, para ser honestos. Não é muito bom. Ele não faz ele justices. Ele pode ser melhor. Ele pode ser mais realista. Ele parece meio engraçado. O que você diria para o artista? Eu diria... Do outro escopo. Start again. Do it again. Ok. Try again. Do I better try? Give me a lot of do-over. Give me a lot of do-over. I get up, I work hard, and I move on down that line. I hold out, I hang on, and I hold my head up high. I'm just a man, doing whatever to show that they don't give a damn. Cause you know that I do what I can So I try and get by on the company dime Cause I'm living with the working class blues I fight on, I push hard, and I try to earn my way. De certa maneira, estou a tentar mostrar quem é, afinal, o Emmanuel Santos. Um homem honesto, doing whatever to show that they don't give a damn. How are you feeling? Very nervous. How have you changed from when you made the first Ronaldo bus to now? Claro que sim. Houve uma mudança em meio. Aprendi a lidar com certas críticas. Mas, e pronto, cá estou eu, cá estou eu. What do you think? Está muito bem. Esta do Ronaldo que eu fiz, se eu não fizesse ele da maneira como fez, já tenho a cair de um esquecimento já há muito tempo. Portanto, também, às vezes, preciso ter uma certa ousadia de ir contra o habitual. Também para dar um impacto, porque, embora haja pessoas que façam chacota, façam comentário negativo, mas existem muitas pessoas que dão valor. E o que tenho aprendido durante este tempo todo é que, embora seja o número de pessoas que consigam ver o lado positivo da obra, esse número pequeno é suficiente para nos dar força. Então, vamos lá. Eu estou de volta. Você está filmando? Você está filmando?